Música Estamos de volta com Uniso Comunidade. No programa de hoje, falando sobre a profissão de advogado. Para isso, estamos conversando com o professor do curso de Direito da Uniso, Antônio Ferreira dos Santos, professor Toninho. Professor, vamos falar um pouco de Código de Defesa do Consumidor. O senhor fez questão de, nos últimos dois blocos, falar um pouquinho que todo mundo vive sobre a responsabilidade das leis, do Estado, o direito tributário. E o senhor falou também do Código de Defesa do Consumidor, que é um direito de todos. O senhor falou, inclusive, todo mundo depende, precisa entender o Código de Defesa do Consumidor. Ele falou dos bancos, que quando eu vou receber, que eu vou pagar maconha, eu tenho direitos, eu tenho obrigações. Agora tem um assunto pertinente que eu gostaria de ouvir do senhor. Vou colocar o senhor numa saia justa aqui. Com relação às sacolinhas dos supermercados. Primeiro, precisa deixar claro, gostaria que o senhor explicasse, que é o que eu entendi, que não é lei tirar as sacolinhas. Foi um acordo entre os proprietários de supermercados e aí a magistratura. E por que houve esse acordo? E depois, com o fim das sacolinhas, algumas cidades estão agora, através dos vereadores, criando leis que obrigam os supermercados a darem sacolinhas de novo. Como é que o senhor vê a história da lei das sacolinhas, que não é lei em nada? Na verdade, a gente vive num país onde o legislador, ele às vezes tem interesses particulares. Às vezes vemos leis aí que surgem, que nós não entendemos. Mas escuta, qual é a finalidade dessa norma, dessa legislação, dessa lei? E às vezes tem interesses particulares envolvidos. Sabemos que o deputado federal, estadual, o vereador, ele, para ser eleito, depende de votos, depende muito mais de capital, de quem investe, porque é propaganda, a campanha, a gente ouve aí que, se eleger um prefeito, milhões. Vereadores também não é barato, tem que investir em propaganda, ser divulgado. Então, muitas vezes acontece. O legislador está preso a alguns interesses particulares. E nós sabemos o seguinte, bom, vamos tirar a sacolinha. E aí vem aquela informação, os motivos, por que a sacolinha faz isso. Ok, ok. Mas como o povo vai viver sem a sacolinha? Ou sem o plástico? Onde ele vai guardar os seus resíduos? Aí acontece. Então, o supermercado não fornece mais, ele vai comprar. Porque não vai terminar a fábrica de sacolinhas. Não vai fechar a indústria de sacolas. Não vai terminar a indústria. Então, o povo vai ter que comprar. Então, é mais um custo para o consumidor e um ganho a mais para quem fornecia a sacolinha. Então, essa discussão que a sacolinha, que o plástico vai fazer isso, vai... Isso é conversa, porque não vai deixar de existir o plástico. Onde você vai colocar o seu lixo? No saco. Aquele saco de lixo preto, grandão, vai acabar com aquele lá? Não vai acabar. Onde você vai pôr o resíduo, o resto de comida, vai jogar na rua? Vai jogar num saco de papel que molha ele e rasga? Não tem como. Você não tem como viver ainda sem esse produto? Ah, vamos ter, então, sacolinhas que possam contribuir com o meio ambiente. Ótimo. Então, vamos doar. Vamos substituir. Tira aquela sacolinha e fornece outra. Mas o consumidor não vai para o mercado comprar lá os seus miúdos e sair pondo no bolso, pondo aqui, pondo na mão, sair na rua assim? Pera um pouquinho. Não. Você pode levar o carrinho até o carro? E daí? Leve o carrinho no carro? Joga tudo no carro lá, que cai para lá, que cai para cá, rasga, fura. Não, gente, não. Vamos estudar melhor. Então, vou dar uma condição. Eu vou tirar a sacolinha porque faz isso aí? Então, vou dar um substituto que o contribuinte, o consumidor, possa ir no mercado, possa ir lá no comércio, comprar e acondicionar e levar para casa. Então, eu, pessoalmente, eu acho, eu sou contra. Eu acho que tem que fornecer. E eu aplaudo aqui quem realmente coloca um... Não tem sacolinha? Coloca uma opção. Mas essa opção, professor, muitas vezes ela não é contraditória porque o cidadão, ele não tem carro. Ele vai para o supermercado, ele parou, vai de ônibus, ele vai comprar algumas coisas que ele ir embora para casa com três, quatro sacolinhas na mão, ele consegue tomar o ônibus, ele consegue chegar na sua residência. Agora, o supermercado vai lá e fala assim, vou dar uma caixa para você. Como é que ele vai entrar no ônibus com a caixa? Ou ele vai dar na moto que ele eventualmente pendura a sacolinha no braço e consegue pilotar a moto? E agora ele vai com a caixa, a caixa onde? Então, essa história de também substituir... Não, esse substituir que eu disse, talvez eu tenha me expressado mal, é substituir a qualidade da sacolinha. Se diz que a sacolinha, ela pode dar, então fornece uma outra sacola. Sim, agora a caixa também é furada, né? Não, a caixa não. A caixa, na verdade, chega no supermercado, eu estive lá no supermercado em Sorocaba, fim de semana, cheguei lá, não tinha mais caixa. Aí tive que largar meu carrinho no caixa e procurar. Eu fui procurar lá, mas tinha alguma caixa e aí tinha um rapaz lá desocupando, eu dou licença, tirei, tirei pela caixa. Absurdo. A caixa não atende, não tem como você transportar. Você tiver um carro, mas se não, não tem como. Tem que dar uma outra sacola. Vende aquela sacola, viu? Então, dê a sacola, dê a sacola. Então, eu não posso, porque na verdade, a sacolinha já está embutida o seu preço no preço do produto. Não abaixou? Não abaixou, não abaixou nada, não abaixou. Então, já está. Então, se vai tirar porque alguém tem a brilhante ideia de fazer, então coloca uma outra sacola que tenha a mesma utilidade para o consumidor. Claro que o senhor tem que ter, todas as leis que saem aqui, é disso aqui, é não disso aqui, tira, 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 sempre tirando do consumidor. Não. Espera aí. E outra coisa, não abaixou o preço do produto nenhum. Olha, ela aumentou. Então, tem que dar condição. E não é com caixinha, não. Caixinha não resolve, não funciona. É outra sacola. Aquela sacola, mas então é uma sacola mais cara. É como a oferta. Se você coloca lá um produto em oferta, acabou aquele produto, você tem que colocar um lugar daquele igual ou melhor. Sacolinha, quer tirar aquela sacolinha? Vamos tirar, então coloca uma igual ou melhor do que aquela. Melhor é igual para o consumidor, não é para o empresário, não. Não, isso aqui é melhor. Não. Tem que ver o consumidor. Melhor para quem? Melhor para quem? O consumidor, não. Não tem essa coisa de páscoa, tem outra sacola aqui. Então, dê a outra sacola. Mas aí o custo também é maior, né? Então, melhor. Então, volte a sacolinha, porque não vai, não é sacolinha que vai mudar alguma coisa. Nós não temos opções para guardar o nosso resíduo, o nosso lixo. Vai ser que não saco. Você tem que comprar. Agora, professor, o curso de Direito, ele é procurado, muitas vezes, o senhor já sabe disso, como uma profissão, como o senhor é, bacharel em Direito, tem hoje um escritório para essa consultoria também, mas também o curso de Direito é procurado para a formação que aumente a carga intelectual das pessoas. O senhor já viu profissionais de outras áreas fazendo o Direito, não com o objetivo de ser uma segunda profissão, mas de aumentar essa bagagem cultural e, eventualmente, exigir os seus direitos? Olha, é muito comum, Fernando, muito comum as pessoas terem já uma profissão, serem já graduados doutores e vão forçar Direito. Eu tenho um amigo, um caso específico, para mostrar. Ele é médico, presidente, chefe de um grande hospital em Campinas, ele foi fazer Direito. Aí, um outro também era doutor em agronomia, eu não entendia, ele falou, escuta, ele falou, não, eu quero conhecer, primeiro, os meus direitos, o que eu posso e o que eu não posso. Segundo, amanhã ou depois eu posso que exerci a profissão. Eu também já tive outras profissões, fui bancário, fui analisar sistema e fui Direito, por último, e é o que eu mais me identifiquei. Então, Direito, às vezes você tem uma profissão, tem uma formação e procura adquirir mais conhecimento. Direito é uma coisa, é porque está na nossa vida. Todos nós estamos ligados ao Direito, direto ou indiretamente, não tem jeito. Então, você vai aprender para exercitar ou para seu conhecimento. Grandes pessoas conhecem, depois de um tempo, começam a advogar. Por quê? Ou ele advoga porque gosta ou para ajudar. É duro você ver uma pessoa, às vezes, sem condição econômica, financeira e você ver a injustiça acontecendo e nada pode ser feito. Então, você sendo formado, você pode falar, não, para um pouquinho, só você pode interceder, você tem os meios, você vai. Então, pode ser para você ter uma profissão, você ampliar seu conhecimento, pode ser para você ajudar alguém, ajudar as pessoas. Todos precisamos de ajuda, todos nós precisamos, de uma área ou de outra. Então, o Direito está na vida das pessoas. Então, muitos, muitos jovens começam aí porque amejam seguir na profissão ou querem ser um juiz, um promotor, um procurador. São profissões rentáveis, embora trabalhem muito os juízes. As pessoas pensam que o juiz não faz nada. O juiz trabalha demais, Fernando. No Brasil, o juiz tem muitos, mas muitos processos que trabalham, eu conheço juízes que levam para casa, trabalham fim de semana e trabalham sábado e domingo. Promotores também. Então, as pessoas pensam, ah, o juiz não trabalha, isso aqui trabalha. Quando reclama que a justiça é lenta, professor Doninho, é esse o caso de que, na verdade, não é que o juiz é lento, é que são muitos processos para poucos profissionais. Hoje, estudos dizem que um juiz deveria trabalhar com 150 processos, não é, Fernando? No Brasil, está acima de 3 mil processos para o juiz. Por juiz? É. Então, como é que o juiz faz? Isso é duas coisas. Uma, que o juiz trabalha demais. Segundo, quem trabalha demais comete mais erros. Você está cansado. Você está cansado. Você não pode pegar um processo e ficar olhando. Se você ficar ali olhando um processo tanto, vamos entender nosso número de processos. Você tem que dar vazão. Então, muitos erros que acontecem em sentenças são decorrentes de quê? O juiz não tem olhado um detalhe, uma questão que está no processo. Ele passa naquela trabalho intenso, no cansaço, às vezes, à noite, trabalhando ali por causa de resultados. Ele deixa uma coisa importante. Aí acontece recurso. Aí o tribunal, abarrotado de recurso também. Então, é lenta por quê? Porque não chega num acordo, o juiz dá uma sentença hoje no Brasil, o direito do contraditório, ele participa da primeira instância, da segunda. Então, se você perdeu, você tem que recorrer. Tem uma segunda vista do seu processo. Então, você perde aqui uma ação, qualquer que seja, o direito seu recorrer para um tribunal. Por isso que acontecem muito essas ações? O juiz, ele é único, é uma pessoa só que julga, é ele só. A chance dele errar, são grandes, decorrente não da sua competência, capacidade, decorrente da elevada quantidade de processos que ele tem. E se você pegar um processo, é muita informação, todos falando, 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 falando. Então, o juiz aí, ele pode errar. E acontece de errar? Aí vai para um tribunal. O tribunal já são desembargadores, são três que vão analisar, não é mais um juiz a pena. Então, a chance de errar é menor, muito menor. Só que demora, porque também nos tribunais estão os desembargadores, estão atolados em processos. Então, a coisa não anda. E com isso, aproveitam alguns para ganhar tempo. Mesmo sabendo que aquilo que o juiz sentenciou está correto, é verdadeiro, ele recorre para ganhar tempo. Que tempo? Um ano, dois, três, cinco, dez anos. Então, o que acontece? Ela entra a justiça. Não é por falta, não é por competência ou capacidade do juiz, não. É pela falta de juiz. Precisa ter muito mais juiz ou então mudar o sistema. Em todas as áreas, professor Toninho, com relação tanto ao direito trabalhista, direito tributário, previdenciário, todos merecem esses recursos e, consequentemente, tem uma área que a coisa emperra mais? Na verdade, todos, é um direito constitucional de todo cidadão recorrer de uma decisão que não seja favorável, no todo ou em parte. Todos sem esse direito. Na área trabalhista, o que acontece? Tem uma tal de conciliação, que é muito importante, onde o juiz chama as partes para conversar e tenta fazer um acordo ali. A maioria dos processos resolve ali, resolve ali numa audiência. Agora, outras áreas, Fernando, é papel para cá, papel para lá, papel para lá, sentença. Então, todas as áreas nós temos recursos. Todas as áreas têm recursos. Todas as áreas têm recursos. Na área civil, então, é o que mais tem. Recurso para cá, recurso para lá. Envolve pessoas, contratos. Então, agora, todas as áreas. Todas as áreas têm recursos. Na área penal, na área civil, na área empresarial, na área tributária, na área trabalhista, todas você tem direito de recursos. Agora, professor Toninho, quem quiser conversar com o professor, para conversar com o senhor, trocar uma ideia, quer saber mais a respeito do curso para preparação de vereador que o senhor quer montar, quer saber mais a respeito do Código de Defesa do Consumidor, enfim, dessas áreas todas que o senhor falou. O senhor tem disponibilidade para dar uma palestra numa comunidade, numa escola, ou atender através do e-mail as pessoas? Como é que faz para falar com o senhor? Eu já faço isso, eu faço umas palestras aqui, até nem cobro, eu vou lá, porque eu acho interessante, aqui em Sorocaba, a cada dois meses me convida para falar sobre o direito do trabalho, ou sobre assédio moral, que hoje está muito intenso. Então, eu tenho ido com o maior prazer. Olha, ligue, marque, como eu digo, eu já sou aposentado, trabalho, faço o que eu gosto, né? Então, não é essa receita, mais ou menos, que vai mudar a minha vida, eu faço o que eu gosto de fazer. Então, tem interesse em levar um assunto, discutir na comunidade, pode me ligar, eu vou passar o meu e-mail, o e-mail, o telefone, e fique à vontade, liguem, eu atendo os alunos 24 horas por dia, e terei o maior prazer de atender quem não está assistindo aqui. Ligue, telefone. Pode passar o e-mail, o telefone. Então, vou passar primeiro o e-mail, até eu vou passar o e-mail, vou soletrar, porque o e-mail profissional, ele tem a montagem, o nome dos meus filhos, eu montei o e-mail, né? Então, vou soletrar, A de Antônio, R de Roberto, T de Toninho, H de Helena, E de Eduardo, L de Laranja, F de Francisco e E de Eduardo, artelfi, arroba uol.com.br. Tem o O também, santos.advogados, arroba uol.com.br. E os telefones, vamos passar o celular, que é aqui de Sorocaba, 15, 9605-3990. Fique à vontade, terei o maior prazer em atendê-los, em orientar, em participar aí de qualquer bate-papo, assistente. Se quiser, ir no nosso escritório também, próximo do mais profissional, na rua Silva Abreu, número 65. Fica ao lado do cemitério. Sobe a Emílio Matarazzo, chegou no cemitério, na última rua direita, no meio da quadra. Rua Silva Abreu, número 65. Professor Toninho, muito obrigado pela sua participação. Foi muito válida a sua entrevista. Acho que despertou nas pessoas esses temas que a gente estava discutindo aqui. E parabéns pela sua atuação e pelas suas atividades que desenvolvem com os alunos. Eu agradeço essa oportunidade, estarei sempre à disposição, sempre que você me convidar. Fernando, eu tenho o maior prazer em estar aqui falando de Direito, falando das pessoas. Obrigado a você que está em casa, nos assistindo aqui. Use o telefone, use o e-mail, ligue, mantenha contato. Irei até você com muito prazer, muita honra e muita alegria. Obrigado. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho